Olá, aqui é Thais Ariane, eu sou a taróloga, também sou terapeuta energética e eu tô voltando aqui no canal pra trazer pra vocês o novo formato, né? Na verdade, descobrindo um formato legal pra gente trabalhar aqui os meses de signo pra signo, né? E agora a gente vai falar, sem entrar muito nos significados das cartas, pra encurtar o vídeo, sobre quem tem sol em câncer, tá? Então, pra quem tem sol em câncer, saiu aqui o rei de copas, o que pede? Exatamente, gente canceriana, a gente sabe que ele é um lado mais emotivo e copas é um lado emotivo. Então, essa carta tá pedindo o quê? Você tenha maturidade sobre as suas próprias emoções, tá? Na hora de você, talvez algumas questões que você esteja sofrendo há um tempo, ou que você, situações dos quais você tenha se sentido injustiçado, que é o momento de você abrir os olhos e enxergar que você é capaz de superar certas situações revés da vida e que você tem total poder sobre sua emoção, tá? Que você pode ser uma pessoa afetuosa, carinhosa, pode também ser um mês que exige muita responsabilidade diante dos próprios familiares. Então, você tá num momento que consegue sim, desde que você trabalhe a profundeza do seu ser aqui, na autoconfiança, de que você consegue dominar as suas emoções, tá? De que você consegue sim, passar por dificuldades, encarando-as como amadurecimento pessoal e não sofrendo com elas, não sendo arrastados por questões que te deixam emocionalmente abalado. Então, quando, né, no começo eu falei, esse amadurecimento emocional, ele é isso. Eu estou passando por dificuldades, mas eu preciso entender que eu já passei por diversas coisas e essa é mais uma que eu vou tirar de letra. Muitas pessoas podem depender de você e você sabe que essa postura seria a melhor para levar adiante até mesmo a motivação de quem está a seu redor, tá bom? Então, essa aqui foi a carta para abril para quem tem sol em câncer.